Fala galera, chegando com as informações importantes nesta quinta-feira, hoje a gente acompanhou o treinamento, vou trazer alguns detalhes, algumas observações que eu fiz da atividade do técnico Pepa, volante no departamento médico, será que preocupa? Tem lateral que passou por cirurgia e está próximo de voltar, vou falar sobre Wesley Gasolina e também uma impressão positiva que eu tive de centroavante que veio recentemente para o Cruzeiro, do Papagaio, treino de finalização desse jogador, bem legal, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Fala pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira, dia de preparação do Cruzeiro, a gente acompanhou a atividade do técnico Pepa e vou trazer aqui algumas impressões, porque foi um trabalho técnico, claro que ainda sem definição da equipe para o duelo contra o Palmeiras, na segunda-feira às sete horas da noite, até lá tem mais três dias de treino para o Pepa definir o melhor Cruzeiro, o certo é que ele tem muitas opções, apesar da ausência do Matheus Pereira, ele pode, por exemplo, colocar o Wesley com o Arthur no ataque, ele pode manter aquele esquema que foi muito bem contra o Atlético Paranaense, com os três volantes, mais um meia, que poderia ser o Matheus Vital, já que não tem o Matheus Pereira, mas ele tem o Nicão entrando bem nos últimos jogos, tem o Papagaio, que fez a estreia diante da equipe do Botafogo, então o Pepa está muito à vontade, ele ganhou outros reforços na janela, tem utilizado alguns, o Lucas Silva, por exemplo, que virou titular absoluto nesse time do Cruzeiro, o Arthur Gomes, que hoje também é titular absoluto, e outros estão ali, vamos dizer, pedindo uma chance quando pintar, por exemplo, João Marcelo Zagueiro, mas é que o João Marcelo chegou em um momento em que o Neres vem numa crescente muito bacana, formando dupla com o Luciano Castan, o Neres, inclusive, foi um dos entrevistados hoje na Toca e ele falou abertamente sobre um momento que ele vive, é um momento positivo, fez um grande jogo diante da equipe do Botafogo, que tem um ataque muito forte e o Neres ao lado do Castan, eles tiveram boa atuação, então o Neres comentou sobre isso. E um outro ponto importante também, que eu quero destacar aqui, nesta atividade, pelo que eu observei, o poder de finalização do Papagaio, o garoto tá com vontade, com muita vontade, ele teve aqueles dois lances lá, aquelas cabeçadas, contra o Botafogo, uma o PR fez uma defesaça, a outra dava até pra ter finalizado de outra forma realmente, mas o Papagaio, pelo menos no que eu observei no treinamento, um aproveitamento muito alto nas finalizações, quando tiver uma sequência maior, claro que ele vem de um tempo de inatividade, mas quando ele tiver mais chances com o técnico Pepa, acho que pode ser muito útil o centroavante que veio em definitivo do Palmeiras. Foi sucesso na base do Palmeiras, depois começou a rodar desde o ano passado, vem numa crescente, é um jogador que se movimenta bem e tem uma finalização muito bacana, principalmente com a perna esquerda, foi o que deu pra gente acompanhar no treinamento. E uma outra informação que eu venho falando sempre aqui no canal, o jovem volante Fernando Henrique é outro que tá à espera de uma oportunidade e vem treinando muito bem no dia a dia na Toca da Raposa 2. Hoje também a gente deu pra perceber o jogador que ele parece aquele volante mais alto e magro, mas ele é muito forte no combate, muita pegada e tem qualidade também no passe pra sair jogando, o Cruzeiro aposta muito neste garoto. Vamos ver quando o Pepa vai dar uma chance pro Fernando Henrique. Quem ficou no departamento médico fazendo um trabalho interno hoje foi o Alisson. O Alisson volante, ontem até a gente explicou a situação do Alisson, tem recebido muita consulta, algumas propostas também, mas por valores que não agradam ao Cruzeiro, pra ele ser emprestado teria que ser uma proposta boa financeiramente falando, porque senão o Cruzeiro conta com o jogador na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. E pra gente fechar, em breve o Cruzeiro terá à disposição, o Pepa, mais um lateral direito. É que o Wesley Gasolina já vai aí pro sexto mês da cirurgia que ele passou por causa do rompimento do ligamento cruzado do joelho. E a recuperação tá muito positiva. Não se assuste se até agora, o mês de setembro, o Wesley já aparecer nos treinos com bola na Toca da Raposa 2. Tem ainda mais 20 dias pra fechar, 21 dias pra fechar o mês de agosto e ele já vem fazendo alguns trabalhos no campo e em breve, quem sabe, o Pepa ganhando esta opção também. Quem não se recorda, o Wesley Gasolina se machucou naquele clássico contra o Atlético ainda pelo Campeonato Mineiro e agora já com a lesão muito bem cicatrizada, uma recuperação muito positiva. E repito, em breve o atleta tendo chance aí de ser liberado para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. Acho que até setembro, dando tudo certo na recuperação, isso vai acontecer. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Aplausos